Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês como está fazendo o reset Ou seja, formatar, resta a hora aí para as configurações de fábrica Smart TV TCL Então, bora lá? Então galera, nós vamos aqui em cima no canto superior direito Nas configurações, na engrenagem aqui do lado da hora Chegando aqui, nós vem na penúltima opção Preferências do dispositivo Aí aqui nós desce pra última opção Redefinir Aí aqui, você clica em redefinição para configuração original Aí aqui, vocês clicam apagar tudo Aí vocês fazendo isso, vai estar sendo feito o reset Ele vai estar apagando e deixando ela para as configurações de fábrica Ou seja, do jeito que você comprou ela Aí no caso, as suas informações, como a sua conta do Google De outros aplicativos, vocês vão ter que estar colocando novamente Porque no caso, vai estar apagando tudo Aí vocês fazem isso, que vai estar fazendo o reset Aí ela vai estar desligando e vai ligar Ou seja, ela vai reiniciar Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal Deixa um like, comente, compartilhe Valeu!